E aí galera, o que nós vamos fazer agora? Estamos aqui na Performance Garage, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Assim como a gente passou o Camaro Amarelo, a gente vai passar agora o Mustang para ver quantos cavalos vai vir na roda nesse carro. É o mesmo dinamômetro, é um dinamômetro já conhecido e todo mundo só confia nele, que é o tal do Servitec, então não tem roubadeira de potência, aí ó, Servitec. Está vendo? Está aí, ó. Então nós vamos passar o Camarão, aliás, nós vamos passar o Mustang e vamos ver o que vai dar. O que vocês acham que vem, galera? Lembrando que o Camaro veio 395 cavalos na roda, né? Ou seja, 395 WHP. A gente vamos ver aqui o que vai dar esse carro. É isso aí, galera! O Mustang devidamente amarrado e agora a gente vai começar a perição no dinamômetro. Esse carro tem que medir de quinta marcha, não é? Quinta ou sexta. Camarão 455 governoras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz de sexta pra você ver. O câmbio é de 10 marchas, galera. Até achar a relação de um carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.